E câmeras de segurança do posto de gasolina, de um posto de gasolina, registraram o momento em que a professora universitária foi morta em Itapuã no último domingo. Ana Maria Morales, de 59 anos, reagiu a uma tentativa de assalto. A polícia identificou três suspeitos do crime. As câmeras de vigilância do posto de gasolina registraram o momento em que a professora universitária foi assassinada. No alto da tela é possível ver a chegada do carro preto da professora no estacionamento. Em seguida, os três assaltantes que atravessam a rua aceleram o passo. Alcançam a professora que é abordada por trás, na tentativa de arrancar a bolsa. Ela reage. Um deles dispara um tiro na nuca da vítima, que fica caída enquanto os bandidos fogem. Um motorista que presenciou tudo sai em perseguição dos assaltantes. Era um policial civil que trocou tiros com os criminosos. Eu estava no posto de gasolina comprando chiclete. De repente eu vi uma briga de um casal. Continuei olhando, mas logo em seguida apareceu outro elemento. E aí começou a brigar os três. Começaram a brigar, 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 brigar. Foi na hora que a mulher caiu no chão, o mais alto, acho que da minha altura, mais ou menos, 1,80m. Sacou a arma e afetou um disparo, mediação da mulher. Eu aí liguei o carro, fui atrás dele e comecei a atirar nele também. Ele atirava em mim, eu atirava nele, ele atirava em mim, atirava nele. Tanto é que o meu carro está furado de bala ali. Os três bandidos já foram identificados pela polícia. Eles moram neste mesmo bairro onde a professora foi morta. E dois deles já chegaram a ser presos por assalto à mão armada. O delegado que cuida do caso não revelou os nomes, porque negocia a prisão dos assaltantes que estão foragidos. Dois advogados já entraram em contato com a gente. A gente espera que nas próximas horas ocorra a apresentação de pelo menos dois destes. Ana Maria Morales tinha 59 anos, era de São Paulo, mas morava em Salvador e dava aulas de antropologia nesta faculdade privada. A polícia acredita que a reação dela ao assalto acabou provocando a morte. Ela foi agredida, tomou murro na região, no rosto, mais ou menos na região ocular. E no meu convencimento eu acho que ela foi morta exatamente porque ela reagiu. Daí mais uma vez eu vou utilizar a mídia para solicitar as pessoas que sejam vítimas de crimes de roubo que evitem reagir.